Música Bem-vindo à disciplina didática geral neste terceiro período do curso Licenciatura em Informática. Meu nome é Alana e eu sou professora do IFES desde 2009. Atuo como professora há 20 anos nos mais diversos níveis e modalidades de ensino. Sou formada em Letras, Português e Inglês e atuo principalmente na área de Linguagens. Nessa nossa disciplina, você conhecerá questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem nas situações com que os professores se deparam durante a vida e que foram teorizadas por diversos especialistas em educação. Não vamos trabalhar com receitas, mas referências a respeito das questões didáticas. Para isso, teremos discussões, reflexões e também seremos avaliados presencialmente. A bibliografia vasta é de suma importância para enriquecer nossas reflexões. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo e você já sabe que a disciplina e a organização são a base para um estudo à distância bem-sucedido. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. Ouse, questione, se abra um novo. E conte comigo. Um abraço e bom estudo.